A escola cívico-militar é a minha lei de maior abrangência. Nem tenho como esconder o meu entusiasmo. Os resultados são incríveis e os eventos de lançamento ou de entrega de uniformes não deixam dúvida da empolgação dos alunos e das comunidades. As escolas cívico-militares fazem o resgate de valores cívicos que estavam perdidos. Boa educação, disciplina, responsabilidade, além daquela dupla que não pode nunca ser separada. Direitos e deveres. Por isso que ela é uma escola cívico-militar. O melhor é que tudo isso volta ao ambiente escolar naturalmente, por meio do exemplo dos monitores, por meio das regras de comportamento definidas com a comunidade escolar. E também através da meritocracia. Os alunos são reconhecidos, tanto pelas boas notas, quanto pela atitude com os colegas e professores. Assim, eles também se tornam exemplos para seus colegas. Tudo isso já está acontecendo. Temos mais de 50 escolas cívico-militares no modelo estadual aqui no Rio Grande. A maior prova do sucesso das escolas cívico-militares é a esmagadora aceitação da comunidade. Seja nas votações com mais de 90% de aprovação, na alegria contagiante dos alunos ou no orgulho dos pais. Sou pré-candidato a deputado federal, com os mesmos princípios de sempre. Pátria, dever e honra. Pátria, dever e honra.